Olá, sou o professor Cláudio Andrade do Departamento de Filosofia e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Ciência Política no curso de Tecnologia de Gestão Pública. Será um prazer apresentar para vocês temas relevantes da ciência política e, sobretudo, destacar o que há de ciência na política. Não se trata de emitir o meu juízo, a minha opinião, questões ideológicas, mas estudar fenômenos, o sistema político, sua representatividade, sua organização. E, para tanto, a gente dividiu a disciplina em algumas unidades, preparei um e-book, gostaria que você lesse esse e-book, vai interagir com a disciplina em si. Eu estou trazendo informações complementares. E a gente precisava começar falando de ciência política. O que é ciência política? Não é a mesma coisa de que sociologia, de filosofia política, do que propriamente história. Trata-se de estudar concretamente, efetivamente, objetivamente, fenômenos políticos. Dentro de uma metodologia própria, analisando coleta de dados, estatística, toda a organização estrutural. E isso começou lá na antiguidade grega. Sócrates, estudando o poder do poder, estudando o poder da pólise em si, com seus discípulos Platão e Aristóteles, apresentando-se se a cidade deveria ser governada por um, por mais que um, por todos. E a ciência política vai se estruturar um pouco mais, de fato, com o mundo moderno, com Maquiavel. Na obra O Príncipe, em especial, ele começa a estudar a manutenção do poder, como manter o poder, como um príncipe ou um rei não cair diante de rebeliões, de revoltas, de invasões estrangeiras. Ele resgata dois conceitos fundamentais, a virtu e a fortu. A virtu é a habilidade do dirigente, do príncipe, sua ousadia, sua coragem. E a fortu, as circunstâncias, a natureza, o destino, um pouco da história. E aí a importância de casar as duas coisas. Ter um dirigente ou um príncipe em condições de ser vanguardista, mas ter um ambiente também favorável. A coisa evolui para Alex de Tocqueville, um nobre francês, que vai para os Estados Unidos, num primeiro momento, estudar o sistema prisional. Ele fica impressionado com a democracia americana, com a vivacidade das instituições americanas. E escreve um excelente trabalho. Max Weber vai dar continuidade. Descreve ciência e política, duas vocações. E aí ele começa analisando a administração pública, a máquina administrativa, a estrutura partidária, a política como negócio, como empreendimento, como vocação também. Mas de uma coisa mais organizada, se distanciando do idealismo. E a coisa vai para o século XX. Mas os Estados Unidos, de fato, é que são os grandes pais da ciência política contemporânea. Eles começam a querer entender melhor o funcionamento da realidade política. E no Brasil a receptividade da ciência política acontece no regime militar, nos últimos 40 anos, portanto, de 64 para cá. Há parcerias interessantes com organizações de financiamento dos Estados Unidos, a Ford, por exemplo, financiando cursos pós-graduação. E aí que a gente vai ver, pela primeira vez, alguns cientistas políticos brasileiros. Wanderlei Guilherme dos Santos, Fábio Wanderlei Reis, Simon Schwarzman, Bolivar Lamonnier e o grande José Morito de Carvalho. O Brasil sempre tinha priorizado a academia brasileira, até então, as ciências sociais, numa linguagem, numa linhagem mais europeia, mais próxima da sociologia. Mas, a partir, então, dos anos 60, há um olhar mais para a ciência política. E quais as pautas? Estado e sociedade. Um novo tipo de Estado e uma nova modalidade de sociedade. Nós vamos avançar para estudar outros fenômenos mais recentes aqui da realidade brasileira. Fenômenos que a ciência política tem se debruçado. A judicialização da política, a politização do judiciário, o grande destaque do STF hoje, a grande quantidade de siglas partidárias no Brasil. E hoje um fenômeno também, muito discutido por vocês, que é perfis não políticos na política. Os famosos outsiders, que virou febre, não só no Brasil, como no mundo. Nós vamos tentar estudar também as novas representatividades brasileiras, novos grupos de pressão existentes, pautando a opinião pública de forma legítima, até com alguns estudos. A gente vai trabalhar isso aí. Eu gostaria de convencer você a acompanhar de perto a nossa disciplina. Já está na plataforma, temos algumas unidades ali diferenciadas. Vocês terão tarefas, terão que fazer algumas pesquisas, buscando, às vezes, comparar a realidade política do nosso país com a realidade política de outro país, no sentido de melhoramento e aperfeiçoamento das nossas instituições. Teremos alguns fóruns de discussão, polemicíssimos, mas necessários, onde você vai poder emitir o seu juízo, dar o seu parecer. Claro, sempre considerando os fatos em si, os fatos políticos em si, os fenômenos políticos em si. Vai ser um prazer trabalhar essa disciplina com você. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.